Estado do Amazonas, a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas, divulga a abertura de um novo concurso público que tem como objetivo a contratação de profissionais que têm um nível superior completo ou em licenciatura plena. No que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos, será composta por prova objetiva. Dito isto, o conteúdo programático será composto por questões de língua portuguesa, matemática, legislação e conhecimentos específicos.